O S2014 é um programa diversificado de atividades programadas pela Câmara Municipal de Leiria por um conjunto de associações e que visa afirmar a Leiria como destino turístico, literário e cultural, que atrai várias milhares de pessoas durante o ano 2014 e desta maneira criar condições para afirmar a Leiria como a cidade emblemática do Eça e do crime do Padre Amaro. No dia 31 de maio e 1 de junho Leiria vai-se transformar numa cidade do final do século XIX que corresponde ao período em que Eça de Queiroz foi administrador do Conselho e espera-se cerca de mil figurantes que, representando o povo, a burguesia e os diversos ofícios irão transformar a Leiria numa cidade antiga e naturalmente quem nos visitar irá ter a oportunidade de perceber como funcionava Portugal há mais de 120 anos atrás.